É satisfatório ver o quanto essa empresa valoriza o seu funcionário, né? É praticamente uma família para eles, porque doar como eles doam, todo esse momento de lazer para seus servidores, isso é de extrema importância para ter um vínculo ao qual a gente vai ter realmente a produtividade entre a empresa e o funcionário. E é muito bom, a gente como participante dessa festa e convidado especial da Ato também, temos o prazer de desfrutar dessa maravilha que está sendo essa festa. Parabenizar também aí nesse momento, Luiz Otávio, o nosso amigo empresário Odílio Balvinote Filho, juntamente com sua esposa Tânia, ao qual está proporcionando maravilhosamente essa festa para todos os seus servidores, familiares e até mesmo os convidados especiais de cada qual. Fazemos questão de estar presente, que é uma forma de reconhecer todo o trabalho que é feito na Ato Sementes e claro, aqui a grande maioria são funcionários lá do município de Alto Garces. Então a Ato é uma parceira da nossa gestão, do nosso município, né? Sempre vem aí colaborando conosco e nós não poderíamos deixar de estar aqui presente. Já aqui, parabenizar a Odílio e a Tânia pela festa linda, né? Mais um ano estamos aqui presente e está lindo o evento, toda a organização, tudo muito lindo mesmo. Então parabéns à Tânia, que eu tenho certeza que não só ela, como toda a equipe, trabalhou com muito amor e carinho para acontecer isso e essa festa linda para todos os funcionários e os convidados. O grupo Ato faz a diferença na nossa região, principalmente na nossa cidade, já que aqui eu acredito que mais de 80% empregados na Ato Sementes são tudo do município de Alto Garces. Quanto à festa, cada ano que passa ela fica melhor. Uma festa onde se interage a equipe, a diretora da empresa e os funcionários. Isso traz a família mais perto, o grupo cada vez fica mais forte. E é uma empresa hoje, a nível nacional, que não tem o que falar, né? Só a União, trabalha no social muito, porque eu conheço a Tânia também, os trabalhos na Santa Casa, o Odílio, além de saúde e social. Aí faz uma festa dessa, é uma confraternização muito grande para toda a região nossa.